Lembrando a todos os moradores da cidade que dentro de 10 minutos seremos um leilão com diversos casos exclusivos. Não deixe essa oportunidade passar lá ao palco do teatro próximo ao cassino. E aí, sagaz filho do Bill? Como é que você tá, meu Relíquia? Tô suave, meu Pivete. Tá cinza, tô na tranquilidade, paizão. Xixi, então vai te esperando aí o Pivete. O que ele falou? Bora, Biu? Tinha levado uns tapão aí, Pivete. Sai, bora, pô. Xixi que tá respondendo tudo, Pivete. Esse bandido, pô. Acho que ela apanha o eu, sagaz. Você é disso aí, Pivete? Perigoso a mulher ficar careca, meu filho. Sem relar em mim. O bagulho aqui é periculoso. Tá entendendo? Ixi. Bora, Biu? Tem que parar com esse bagulho aí. Tem que parar com isso. Tem que parar com isso. Eu também não tô mais aguentando. E esse Codona aqui, tá o tempo todo, hein? Eu? Fique com ele. Eu? Sai. Parei. A partir de hoje eu parei. Não aguento mais, não. Eu já enjoei disso aí, mano. Salve, filho do Biu. Papo reto. Salve, mulher do Biu. M.L., só pra me atualizar. O bagulho é o quê? O Lobo falou que o Patino ia invadir a favela? Com o Minitank? Pô, hein? Ele tinha falado. Hoje? Você não apostou o bagulho, hein, M.L., com ele? Ele não perdeu? Então, eu apostei com ele. Pô, então esse cara tá frustrado, mano. A Aurora tá aí, parça. Sim, sim. A Aurora tá com ele por aí, mano. E o Shelby tá aí? O Shelby deu a cara ontem, mas não sei se... Ó, essa questão do Shelby aí, BK. Pega a visão. A Jujuba me mandou duas fotos dele com o Robson, tá ligado? E umas do Loki mal nada a ver. Sacou? Com o Robson. É. Deixa eu caminhar a foto aí. E o que ela tá fazendo, junto dos dois e o Robson? Não, é, cara. Não faço a menor ideia, viu, mano? Deixa eu caminhar a foto aí, ó. Caraca, mano. Ela falou que era pra eu passar o número do Shelby pra ela, que ela queria conversar com o Shelby. E será que é ele? Pior que parece. É ele, é ele. Ele tá lá no... Na audiência lá também. Tava... O Robson estava lá. Pior que parece ele mesmo, viu? É ele, é ele. Não sei como não sei. O Matheusinho, tá aí? Não, né? Tá sim. Tá. Não, aí aqui na roda não, né? Não, é só pra saber se tava aqui na roda. 490 ou 115. Achei meio estranho essa fita aí. Cara, tem muita coisa aí pra resolver, mano. Então, vou esperar o Paty não brotar aí. Eu quero falar com ele, mano, sobre isso aí. Porque, pô, nós não é mais dependente do cara. O cara ainda fica metendo desses loucos aí. Certo. Desde vários dias aí é sacanagem. O que eu tinha falado com ele, Bepa, foi tipo assim. Ele falou bagulho da favela, tá? Sua roupa, vocês acharam maneira, rapaziada? Aí eu fui porque eu falei pra ele, mano, tipo... Eu falei o seguinte, nós não vai estar contigo, só que tipo, dá pra nós fazer um acordo de toda tua rapaziada vender o bagulho pra gente, tá ligado? Porque tá tudo travado, mano. Não engaia nem, tá ligado? Ainda, mano. Ah, que isso. Cara, pra o mandado dele, pra não fazer o quê? Tá ligado? E eu falei pra ele, tipo, e a tua rapaziada vai vender pra gente sem incomodar. Aí ele foi virou e falou assim, a única coisa que eu vou pedir é que vocês não... Cadê a médica? Cadê a médica, aquela piranha, mano? Eu vou pegar aquela médica, eu vou encher ela de bala, mano. Papo é, tu vai entrar naquele hospital, nós vai sequestrar ela, viu? Nós vai pegar ela dentro do hospital. O Moreira fez o acordo com ele também, que se ele tentasse entrar aqui ou fazer alguma gracinha, a polícia ia intervir também, tá ligado? Pode crer, pode crer. A médica tava lá no hospital, lá. Agora? Ah, é? Tava lá agora? Não faz? Não faz, não faz. Bora, bora, bora tá lá, bora, bora tá lá, bora, bora tá lá. Nós vai pegar ela lá dentro, Gugu. Não pode perder tempo, não. Bora, 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 bora. Vem, vem. Ela deu uma nota de um milhão lá no Budão. Bora, bora, bora. Entra nos carros aí, entra nos carros aí. Ah, foi antes? Eu te chamo pra piscina. Não sei se ela tá lá. Entra nos carros aí. Ela deu uma nota de um milhão no Budão. Tem vaga aqui se quiser. Ela te botou, te deu uma nota de quê? Um milhão? Pelo quê? Pelo quê? Porque o Budão só entrou lá dentro. Ah, é? Ela tá desse jeito? Vai trocar a mochila. Vou dar-lhe uma nela, mano. Eu vou pegar essa mulher aí, mano. Papai, se nós não subir a blacklist a partir de hoje, mano, eu vou matar ela todo dia dentro do hospital, mano. Não vai ter nem papo. Ela não quer brincadeirinha? Ela não quer gracinha? Não quer tchurri-tchurri? Ah, irmão, papo reto, Gugu. Já tô puto com essa mina, mano. Não sabe resolver o bagulho no diálogo e quer ficar atirando pra otário, mano. Tá achando que é imune, que ela tem... Pô, não é deputado pra ter bagulho não, mano. Ela tá se achando a última... Oxe. Ai, ela ainda bateu pra juíza lá ainda ontem, achando que era bafafá. Ai, é foda, hein, mano. Cheio de poxa. Vou pegar pelo menos o visual, se ela tá lá dentro. Ah, se chegou uma multa no meu pique, só por me entrar nesse hospital aqui, ver se eu não vou dar um tecão nela, bem na cabeça dela. Vai mais nem logar hoje, que ela não é louca de aparecer aqui no hospital. Dá que só entrar de mochila aí já é multa, tá? É? Ela não é louca de fazer isso? Pior que é. Deixa eu ver, então, se ela vai fazer isso. Tá da vida de morte. Ih, cadê a graça? Oi? Cadê a graça? Se ela vai saber da graça, fica na nossa rádio, só. Mas não tá, tu não vai conseguir saber, não. Entendi. Tá fazendo frio aí, mano? Tá com cachecol aí? Tá com pimposinho. Aqui de onde eu vim tava frio aí, eu cheguei aqui na cidade que tá um pouco calorzinho, mas fica aqui, né, pô? Bonitinho. De batinha, todo estranho, moleque. Porra. E esse bigodinho nesse carro aí? Curtiu? Bonito, bonito. Obrigado. Agora que eu fiz. Isso não parece com ela não chegando aqui agora? Caralho, aqui também ganhei. É não, é não. Nossa, não vai dar, não vai dar, não. Viu? 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 Mano, não joga no chão que eles vão bater a cabeça. Viu? Olha lá, olha lá. Porra, esse dia. Você vai comprar uma vantagem aí, eu vendo 20 mil, hein, mano? Obrigada, farinha. Vai resolver o bagulho, vai ficar nessa patifaria aí, ô, sua comédia. Por que que você tá dando multa? Por que que você tá dando multa? Nos que que tá entrando aqui no hospital de mochila? Passa a visão. Hein? Passa a visão, passa a visão, passa a visão, mina. Passa a visão. Passa a visão. Tá ouvindo, não? Mano, alguém pega o corpo do meu pai lá nessa localização aí pra mim? Tô falando com quem? Ela tá se fazendo agora. Doutora, eu vou levar lá dentro pra senhora. Vai te ajudar. Ai, me pegou. Me perdoa. Vem cá, vamos bater uma conversa aqui. Vamos ali, rapidinho. Hum. Hum, né? Hum, né? A gente vai conversar bem legal, viu? Não, você não sequestra. Deixa ela levantar aqui a turma. Cara, que tá dando double click, meu bagulho, véi. Vai tomar, tá dando double click, mano. Vai ficar fazendo gracinha se tu soltar de novo. Vou te matar, mina. Vou te matar. Pegar a visão. Pegar a visão que eu vou te matar. Nós vai ter uma conversa ali bem bacana, viu? Sua lerda. Cadê ela, véi? Eu tenho que arrumar um pg pra tirar e tirar isso. Não, você vai ter que voltar lá. Não solta, não solta. Meu Deus, cadê a minha? Não, ela tá aqui, ela tá aqui. Volta. Vai, desce. Vai mesmo, vai por fora. Desce. Desce, ele pega. Volta por fora mesmo, vai por fora. Desce, melhor por baixo. Eu tô gemada. Como é que eu vou descer? Tô puxando o elevador. Vai, pula. Cara, tá dando double click, teclado horrível. Desce, desce, desce. Apertei o elevador. Vai, 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 mina. Vai, mina. Vai, mina. Vem, meu bagulho tá dando double aqui, Gugu. Esse lixo, desse bagulho de merda. Pega o carro, pega o carro rápido. Bota ela. Mano, eu não consigo carregar, véi. Meu bagulho tá dando double aqui toda hora. Bora, 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 bora. Rapidinho. Senão vai chamar muita... Cadê a mina, véi? Vai, já bota essa comédia aí. Que nós vai ter uma conversa ali bem legal. Tá achando que tu é a divindade, né? Que tu não é... Que tu é a bambambã do rolê, né? O bagulho vai ficar aí pegado pro teu lado, sua lerdona. Se tu não tirar nós da blacklist, eu vou te matar. Vou matar tua família. Meu Deus do céu, véi. Vai tomar... O que que é isso, mano? O que que é isso? Vai, tá de sacanagem, né, tropa? A mina morreu, véi. Meu Deus do céu, véi. O que que é isso, mano? A mina... Véi, vocês não tá ligado o que que aconteceu, mano? Puxaram o meu carro pro meio da água. A mina eu não sei cadê, véi. Sério? E agora, mano? O que que eu vou fazer com a mina? A mina caiu no carro, no meio da água. Não sei nem aonde. Ah, véi. Na hora do bagulho, cara. Não sei o que é possível, né? Ah, véi. Não sei nem o bagulho da mina, véi. Não, não é possível, véi. Caraca, essa mina, mano. Vocês não sabem passar parte dela, não? Não sei, véi. Tenta achar aí, mano. Porque a mina caiu lá no meio da água, lá. Ô, Clark, tu não tem acesso aí aos registros de médico aí, com a assinatura dela, alguma coisa? É 936. Meu Deus do céu, véi. 936, CRM. Caraca, véi. O hack estraga o RP, faz o RP ficar feião, mano. Tá ligado, hein? Pô, vou ter que dar TP-Way. Vou ter que, como? Consertar todo o RP só com comando de ADM. Porque, como? Faz o bagulho ficar feião, véi. Meu Deus do céu, mano. Pô, maluco. O cara, então, tá achando que é bonito. Não consegue fazer, não consegue spawnar um avião na praça, né? Hack de horrível, de gente ruim. Aí faz o quê? O máximo que ele consegue é puxar um carrinho no TP-Way. Ui, que demais. Que demais, como eu sou demais. Meu hack não consegue spawnar carro na praça. Não consigo matar ninguém. Não consigo spawnar carros, helicópteros e veículos. Eu só consigo puxar um carro pro lago e eu acho que eu sou bom com esse hack de bosta que eu tenho. Deu probleminha. Aprender a developar o seu horrível. Não é de bosta, hack ruim. Quebrado. É isso? Tem certeza que é isso? Acho que não é isso, não, véi. Ah, mano. Na moral, a gente vai pegar a mulher, véi. Ô, pior que ela tá aqui, mano. Ela tá sucata. Cara, como é que eu vou sucatear essa mina, véi? Olha o meu teclado dando double click, véi. Meu Deus. Calma aí. Tá no malo e saindo. Ô, ô, foi, tá bom. Negou, você vai falar que eu ainda fiz um RP feio, véi. Meu Deus do céu. Ele sabe movimentar um carro. Uau, galera, ele não consegue spawnar um carro na praça. Ele está movimentando o meu carro sem motorista. Ele é muito bom. Ele quer aparecer. Só que o hack dele não é bom. É o quê? Opa, você ouviu? Desculpa aí, menino. Não, só isso, peraí. Ah, cara, eu tô... Ah, véi, já zoou tudo aqui, véi. Eu vou soltar essa mina, tá ligado? Pô, eu tô com ela aqui embaixo do hospital, mano. Pega ela ali, vai com ela alguém, mano. Ela tá aqui embaixo do hospital. Tá algemada aqui. Já zicou todo o bagulho aqui já, véi. Chefe, guarda aí que a moto tá quebrada. Tem alguém aí perto do HP, mano? É só pegar e botar dentro do... Lá e vai lá nessa Lamborghini, Matheus, hein? Vai lá, vai lá com ela. Deixa eu fechar, mano. Tem uma moto pra me arrumar, não? O parceiro ali foi arrumar uma... Cara, usando o hack fi ainda, véi. Ele tá quebrada, tá ligado? Tem não, mano, tem não. Já é, já é. Bora aí, bora aí, bora aí. Tô botando cinta aqui você, ó. Crack. Só vaza. Tô cinta aí, moça. Mano, leva pra algum lugar aí, véi. Leva... Sério? Ai, meu Deus. Eu vou morrer. Tem uma fita aqui, ó. Eu... Eu vou... Qual é a tua coisa, Matheus? 101, 101, 101, por favor. Mano, 101, véi. Tá suave. Pô, quer que eu pegue ela aí, mano? Que eu puxiga esse maluco até o talo. Vai colar? Vai alguém lá, mano. Vai alguém lá no HP e dá uma olhada dentro da sua mão. Tô tentando aqui o negócio. Mas continua puxando, que esse teu hacker só sabe fazer isso. Demolver carro sem pão. Você é bravo. Você é um pica de mel. Não dava pra mim, acho, que dar tipo aí, porque eu tava no P2 do veículo. O maluco, ele é bravo, ele é diferente, ele é envolvido. Ele... Ai, eu sei, eu sei teleportar um carro e sei fazer ele andar só assim. Uau! Mas minha K-Free, que eu peguei. Não consegue spawnar um helicóptero. Não consegue spawnar um avião. Eu não consigo nem dar um barraquil. Que demais que eu sei fazer, eu sei. Teleporto rico. Ai, eu sou hack. Você tá de sacanagem, né, mano? Você tá? Eu sei o que tá aqui.